Guaporé e suas belezas Olha a Juma, essa foi a primeira coisa que Cícero Nascimento pensou ao se deparar com a onça pintada atravessando o rio Guaporé durante uma pescaria Rapaz, que coisa linda, moço O flagrante aconteceu no final de semana em São Francisco do Guaporé que fica a 600 quilômetros de Porto Velho O pescador diz que estava com o irmão e o cunhado do barco quando de repente notaram a onça nadando na água Eles então se aproximam com a embarcação e gravam essa cena rara da natureza Segundo o pescador, ver uma onça pintada de perto é presente que não tem valor financeiro Jamais esperava encontrar esse animal passando perto de mim Com certeza é um presente que poucas pessoas terão na vida É muito linda mesmo O rio Guaporé, onde foi feito o vídeo, fica exatamente na divisa do Brasil com a Bolívia Além de eternizar o encontro, Cícero diz que gravou o vídeo para mostrar as pessoas sobre a importância do meio ambiente Esse momento foi único Espero ajudar as pessoas a entender a importância de preservar a nossa natureza E não perder momentos como esses Aqui no Rio Guaporé tem várias maravilhas como essa Tanto na época da cheia quanto seca Ressalta Cícero Sebastião Gonçalves Torres, o apoiador de turismo local que proporcionou o passeio a Cícero Conta que nesta época do ano, as onças pintadas saem atrás de um companheiro para a procriação Tchau Tchau